Shalom, tudo bem? Eu sou a Josi e falo daqui de Israel, do alto do Monte Carmelo, para o Godlywood, Portugal. E eu gostaria de mostrar para vocês essa rocha que está aqui atrás de mim. O nome dela é Sela. Geologicamente é uma rocha de material sólido que compõe o núcleo da terra. Ou seja, os geólogos dizem que porque o núcleo da terra é feito de sela, a terra pode sofrer várias transformações mas ela permanece intacta porque o interior dela é forte. No dicionário bíblico, Sela quer dizer uma rocha muito grande, fincada na terra e que ninguém pode movê-la. Aqui em Israel nós também temos um ditado. Quando alguém conta alguma coisa e eu quero afirmar que o que aquela pessoa disse é verdadeiro, é verdade, se diz, Colmila Bessela, que quer dizer o quê? Tudo que essa pessoa falou é verdade e ninguém pode provar o contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda muito bem o significado da palavra Sela, porque ela aparece por várias vezes na Bíblia. Uma das vezes é no livro de Salmos, no capítulo 46, ela aparece no versículo 3. E no versículo 7, no versículo 11, ela aparece por duas vezes no final, aonde diz, A partir de hoje, quando você estiver lendo a Bíblia e você ver essa palavra, você vai saber que o Sela no final significa tudo o que foi dito ali. Tem peso, está fincado na rocha, nem o tempo e ninguém poderá mudar. Um outro versículo muito forte que nós vemos e eu gostaria de compartilhar com vocês, também está no livro de Salmos, quando se relaciona à obediência. Está escrito, Salmos 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Em hebraico está escrito, Veikam al-sela raglai, isso quer dizer, E levantou sobre a cela as minhas pernas. É isso aqui o que o salmista quis dizer. Veikam al-sela raglai, E sobre a rocha, ele levantou as minhas pernas. Ali onde está dizendo sobre a obediência, diz justamente isso. Deus, ele vai me tirar de um lago horrível de lodo. Ele vai levantar as minhas pernas sobre a cela. Quem é a cela? O Senhor é a cela. O Senhor Jesus é a cela. Ele é a nossa rocha forte, Que ninguém pode mudar, Que ninguém pode mover, Que está fincado na terra, Que é Deus. Enquanto permanecemos na fé e na obediência, Estaremos sobre a cela. Estaremos firmes com as nossas pernas E os nossos passos sobre a cela. E então... Para que esse salmo venha a se cumprir na minha vida e na sua vida, Para que nós possamos estar sobre a cela, Seguras, Firmadas na rocha, Nós precisamos estar na obediência. Nós precisamos estar na fé. Somente a fé e a obediência Nos trarão para este lugar. Seguro. Somente a fé e a obediência Farão com que Deus possa. Leakim etragleinu ala cela. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.